Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Geral para Ensino Médio, primeiro ano. E hoje nós vamos falar sobre propriedades e transformações da matéria. Relembrando aqui, alunos, que estamos chegando agora no capítulo 4 da unidade 1 do nosso conteúdo, do nosso livro. E lembrando que o nosso livro didático é o do Programa Nacional do Livro Didático, série Ser Protagonista. Estamos usando o volume 1. Sempre lembrando que temos disponível na nossa plataforma o livro em PDF para vocês. E, com isso, vamos à nossa aula número 5, que são as propriedades e transformações da matéria. Muito bem. Vamos começar essa aula olhando um ovo cozido. Vocês vão falar assim, caramba, mas por que um ovo cozido, aliás? Porque todo mundo já cozinhou o ovo, fritou, enfim. E viu que algo de diferente acontece nesse ovo. Se você pega o ovo cru, você vai ver que a clara dele não é branquinha, assim, bonitinho, depois que a gente cozinha. Ele é um líquido bem viscoso, com uma viscosidade alta e transparente. Na verdade, um transparente, mas ainda meio opaco, não é completamente cristalino. E a gema, ela é amarelinha e mole. A textura dela é muito diferente, quando ela não está cozida. Ao colocarmos isso em temperatura alta, nós vemos que aqui temos uma transformação. Então, a gente tem uma transformação. Ok. Mas que tipo de transformação vai ser essa? É isso que nós vamos começar a abordar aqui. Que existem transformações que chamamos de fenômenos físicos, e existem transformações que nós vamos chamar de fenômenos químicos. E isso vai depender das propriedades e das condições que aquilo está acontecendo, e dos tipos de produto que a gente está formando. Então, preste atenção que a gente vai aprender nessa aula a classificar esses tipos de processo. Muito bem. Quando a gente fala em transformação da matéria, a gente pode pensar em vários tipos de exemplos. Na verdade, a gente está vendo transformação da matéria gritando na nossa frente toda vez que a gente sai na rua, que a gente anda, que a gente passa no nosso dia a dia. Aqui, nesse exemplo, nós estamos vendo um exemplo de transformação. Aqui a gente tem o mamão verde, e depois de um tempo, que a gente chama de maturação, ele vai virar um mamão maduro. E a gente vê nitidamente, com todas as características, tanto de alteração de cor, alteração de textura, a gente sabe que o fruto verde tem uma textura diferente, ele tem um gosto diferente. A mudança de cor, a gente vê nitidamente, tanto que a gente chama de fruto verde, porque o fruto, ele realmente, antes de amadurecer, ele fica nessa coloração. Depois, ele muda de cor, muda de textura, muda a quantidade de açúcares dentro dele. Então, você tem uma transformação da matéria que está aqui, no mamão verde, no mamão maduro. Isso é uma transformação clara. Quando a gente está vendo aqui, o enferrujamento de alguns pregos, o prego, ele é composto de ferro. O material, basicamente, é ferro. E, com o tempo, a gente vai ver que vai aparecer aquela camada, arenosa, meio avermelhada, em cima dele, que nós chamamos de ferrugem. Então, aqui, houve uma transformação dessa matéria que compõe o ferro em uma coisa diferente, que nós conseguimos ver visualmente. Quando a gente tem uma folha de papel sulfite e nós queimamos ela, nós estamos fazendo uma reação química. Inclusive, isso foi exemplo que nós demos em algumas aulas passadas do que é o fogo, de como ele funciona. A gente sabe que isso é uma reação química. Então, a gente tem o papel queimado. Ele está com uma alteração que é visível, tanto de textura, tanto de cor. A gente vê uma perda de massa também aqui. Então, aqui, você também teve uma transformação dessa matéria. E o simples ato do gelo fundir, ou seja, da água derreter, porque lembramos que gelo é água sólida, é uma transformação da matéria. Na verdade, aqui, uma transformação de estado físico. A água, ela aqui, estava no estado sólido, e ela foi para o estado líquido. Muito bem. Outra transformação, para vocês verem, como, às vezes, a gente mostrou alguns exemplos aqui, onde a gente vê uma alteração física, mas não é tão impactante. Vocês estão vendo esse mineral aí? Pois bem. O nome desse mineral, vou escrever aqui para vocês, é a bauxita. A bauxita é, basicamente, óxido de alumínio. Tem uma grande concentração de óxido de alumínio nessa pedrinha aqui, cuja fórmula química é Al2O3. E veja, quando nós aquecemos e trabalhamos em temperaturas altas, nós conseguimos retirar esse oxigênio dessa molécula, nós conseguimos obter o alumínio metálico. Então, o advento do fogo para o homem e de alcançar fornos com temperaturas elevadas nos permitiu a metalurgia, que quem teve interesse e viu o vídeo que eu deixei, o link da aula passada, viu como é a fabricação do aço. Então, os seres humanos passaram a pegar a bauxita, fazer, através de processo de aquecimento, de fundição, eles conseguiram chegar ao alumínio metálico. Da mesma forma, o ferro. Só que o ferro, ele vem de outro mineral, que é a hematita. Então, com isso, da mesma forma, o cobre, da mesma forma, o estanho. Então, o homem combinou o cobre, mais o estanho e gerou o bronze. Então, a metalurgia, ela é uma transformação da matéria também. Bom, e as transformações podem ser fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Aqui, quando nós temos um alimento cozinhando, a clara do ovo, ela é composta de proteínas, em sua grande maioria, que elas vão se coagular. Da mesma forma, a gema tem proteínas, mais fosfolipídios, que também vão sofrer um processo de reação ali. Então, aqui, nós temos novas substâncias sendo formadas. Algumas proteínas vão ser hidrolisadas, vão reagir entre si, com outros componentes. Então, quando nós temos novas substâncias sendo formadas, no nosso processo, nós dizemos que esse é um fenômeno químico. Ok? Da mesma forma, o mamão aqui, deixa eu apagar aqui para não ficar na frente da nossa foto. Da mesma forma, o mamão aqui, a gente vê que tem alteração clara de componentes químicos aqui. Essa própria cor verde, que é uma característica da clorofila do vegetal, ela é alterada. Só na cor aqui, a gente vai ver que a gente tem uma nova substância, que aqui era verde. E aqui vai ficar amarelo, que caracteriza o fruto maduro. Fora que o mamão verde, ele é rico em taninos, que tornam eles mais adstringentes, e nessas substâncias tem açúcares presos nela. E durante o processo de maturação ou amadurecimento do fruto, a gente tem a quebra dessa substância e a liberação de açúcares. Então, a gente tem uma reação química aqui. Por isso, o fruto fica mais doce, mais palatável para a gente. Então, aqui nesse caso, nós também vamos ter um fenômeno químico. Nesse caso aqui, já vou deixar outro exemplo aqui, mais uma vez, reação química do ferro com o oxigênio do ar, formando o óxido de ferro. Reação com o oxigênio do ar, formando o óxido de ferro. Então, um fenômeno químico. Aqui também, uma transformação química, pois o papel, a celulose do papel sulfite, ela vai ser queimada. Vai formar aqui, não é uma combustão completa. A gente vai ter ainda carbono aqui para queimar, mas a gente vê que já foi formado nessa parte preta aqui, a carvão mineralizado. E aqui a gente tem alguns compostos da celulose, mais oxidados, que também, quando você queima, reage com o oxigênio da mesma forma que uma oxidação pelo ar. Então, aqui temos mais um fenômeno químico. Aqui, na água, fundindo, como já praticamente fica muito intuitivo para vocês, aqui nós vamos ter um fenômeno físico, porque não houve alteração da estrutura química da água. A água H2O aqui continua. A água H2O aqui, a única diferença é que ela mudou do estado sólido para o estado líquido. E aqui, obviamente, a bauxita é transformada em alumínio. Temos aqui de novo, aqui a gente sabe que é óxido de alumínio e é transformada em alumínio metálico. Então, aqui também é um fenômeno químico. Ok? Então, já é muito fácil você diferenciar os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Normalmente, fenômenos físicos têm a ver com a mudança de estado físico. Então, apenas, por exemplo, se eu tenho água fria e eu esquento ela, ela fica quente, eu tenho um fenômeno físico ali, porque eu não tenho alteração estrutural. Então, lembrem-se sempre que, quando a gente fala de fenômenos físicos, é sem alteração nos componentes. Ou seja, eu não tenho mudança de estrutura dos átomos. Já no fenômeno químico, eu tenho alteração da estrutura atômica. molecular. Vejam bem, eu estou falando de alteração. Eu não estou falando de perda, não estou falando que a gente vai perder matéria ou nada disso. Porque a gente tem uma falsa impressão que quando a gente queima uma folha de papel, que a gente tem perda. E a gente vai ver que isso não acontece. Mas, na frente da nossa aula, a gente vai discutir isso daí. Muito bem. Então, como eu já falei, as transformações físicas compreendem mudanças. Deixa eu... Vamos acompanhando e grifando aqui. Então, as transformações físicas compreendem mudanças que não alteram a composição das substâncias originais. Como já discutimos. Esse tipo de transformação ocorre, por exemplo, quando uma substância passa de um estado físico para o outro, como eu falei para vocês. Nesse caso, há alterações no aspecto. Interessante, ó. Ele usa aqui o termo aspecto. Dá uma alteração no aspecto do material. Sem que se formem novos materiais. Por exemplo, quando o pão é cortado em pedaços menores, sua composição química não é alterada. Eu só estou fracionando. Isso é um exemplo de um fenômeno físico. Ou seja, cada pedaço do pão vai continuar tendo a mesma composição do pão. Ok? Muito bem. Já nas transformações químicas, o material ou materiais presentes no sistema inicial são transformados em novos materiais com propriedades específicas diferentes. Lembra que quando a gente falou das propriedades da matéria, das propriedades físicas e químicas, a gente vê que elas são alteradas quando a gente tem substâncias diferentes. Então, é como se fosse uma impressão digital, uma marca daquela substância. Uma chave de boca composta predominantemente de ferro pode ter sua composição química alterada quando em contato com o oxigênio e com a umidade do ar. Então, você vai ter uma corrosão e você tem uma alteração e vai formar uma nova substância, óxido de ferro. Então, você vai ter uma chave de boca que é composta de ferro que vai ser transformada em óxido de ferro. Ok? Então, cortei um pão é um fenômeno físico, não tive alteração na estrutura. Agora, uma chave de boca enferrujada, a gente vai ter alteração de estrutura por causa da formação aqui do óxido em cima dela. Então, eu estou mudando a estrutura dele. No pão, isso não acontece. A transformação química ela pode ser por ação do calor, por exemplo, cozimento de alimentos. O aquecimento das substâncias pode desencadear o surgimento de novas substâncias, como eu falei com vocês no cozimento do ovo. A fritura de uma carne, a gente vê que ela fica vermelha de uma cor vermelha, a carne passa por uma cor mais marrom, uma cor diferente, que é devido à alteração das substâncias pelo calor. Você tem uma alteração da estrutura das proteínas ali por calor. Por ação da eletricidade, por exemplo, a eletrólise da água. A água, ela pode ser decomposta por um processo denominado eletrólise. Então, na eletrólise, eu vou escrever aqui separado, a gente tem a água e ao passar corrente elétrica, eletricidade nela de uma forma que vocês vão estudar no próximo ano em química, nos processos eletroquímicos, a gente consegue montar um sistema para separar isso em gás hidrogênio mais gás oxigênio. ou seja, vejam, a água líquida está sendo decomposta em hidrogênio e oxigênio gasoso. Então, isso é uma transformação química por eletricidade. Bom, já vimos por ação do calor, por ação da eletricidade e agora veremos por ação mecânica. Por exemplo, explosivos, acendimento de palito de fósforo. O palito de fósforo, quando nós riscamos ali a partezinha da ponta dele com o lado da caixinha, a gente faz o movimento mecânico de abrasão. Aquele contato vai gerar uma fricção e vai gerar a quantidade de energia suficiente para fazer a incineração daquele material da ponta e com isso a gente tem uma transformação química que está acontecendo simplesmente por ação mecânica. Por ação da luz, fotossíntese ou as fotografias. A fotossíntese é um sistema onde as plantas produzem energia para as células através do sol. Através do sol. Então, é uma transformação química. A energia do sol está sendo transformada em energia via uma molécula chamada de ATP que vocês vão estudar lá na biologia. E as fotografias também. As fotografias antigas, aquelas que eram reveladas ainda em filme, é um tipo de reação química que é catalisada por luz. Quando você abre o olho da câmera, a luz entra e vai fazer uma marcação no filme não vou entrar em detalhes aqui, mas é um tipo de reação química porque ela vai meio que marcar como se fosse uma mini queimadura ali naquele filme que a gente tem ali e com isso depois ela pode ser revelada. e por contato com outra substância que é o simples contato físico entre duas ou mais substâncias pode resultar em uma transformação. É o que ocorre quando se introduz uma pastilha efervescente em um copo d'água. A gente tem ali algumas substâncias que em contato com a água vão gerar gás por exemplo o bicarbonato de sódio é um grande exemplo que ele entrando em contato com a água ele vai gerar íon sódio colocando a água aqui vai gerar água e vai gerar gás carbônico que é o que a gente vê borbulhar sair na forma de gás. Então esses todos são exemplos de fenômenos químicos de transformação química. Muito bem. E aí vamos falar da bendita reação química. Todo mundo já ouviu falar porque química tem reação química tem reação nisso. A reação química nada mais é do que você colocar aquela transformação química em uma lógica ou seja você entender o que está acontecendo ali. Então você vai desenhar uma reação para isso. Para isso você tem que entender quem está reagindo ali. Então vamos olhar atentamente aqui o sistema que foi montado aqui. Dentro desse recipiente aqui eu já vou começar a dar nomes para vocês. O nome desse recipiente é Erlen Meyer Se fala escreve Meyer mas fala Meyer O Erlen Meyer dentro desse Erlen Meyer a gente tem aqui um fio de cobre metálico ou seja uma substância que contém só cobre. E aqui nesse outro tipo de recipiente que nós chamamos ele de Becker apesar de escrever Becher nós falamos Becker então nós assim apesar de parecer água aqui não é água é uma solução aquosa lembra que nós falamos na aula passada que sólidos podem se dissolver em água é um processo chamado de dissolução então aqui eu tenho alguma coisa dissolvida em água que na verdade é um sal que é o nitrato de prata se nós mergulharmos esse fio de cobre aqui nessa solução de nitrato de prata depois de um tempo nós vamos ver se vocês repararem perdão na verdade ele não mergulhou né vamos fazer diferente aqui na verdade a solução foi adicionada ao Erlen Meyer só errei a ordem tá vocês colocaram a solução se vocês verem aonde não entrou em contato com a solução o cobre continua cobre nessa cor dele meio cobre né é uma cor muita gente fala se tá com cor de cobre essa cor meio laranja avermelhada enfim agora olha que interessante você vê que aqui dentro o cobre tá mudando de cor ficando meio azulado e a solução em volta tá começando a ficar azulada e depois de mais um tempo a gente vê que a solução já tá praticamente azul né uma cor azul bem bonita e vocês estão vendo que o fio de cobre tá engrossando mas como isso pode acontecer tá porque aqui tá acontecendo a seguinte reação química bom nós temos aqui o cobre reagindo com nitrato de prata e aqui nós vamos ter o nitrato de prata na verdade vai se transformar em nitrato de cobre ok e a prata que estava em solução perdão vai virar prata metálica prata sólida aqui é o cobre sólido e aqui o nitrato de prata nitrato de prata desculpa estava em solução então é uma reação que a gente chama de reação de simples troca tá se nós fôssemos escrever na forma de reação química seria assim ó cobre o símbolo dele é esse depois a gente quando estudar a tabela periódica vai revisar os símbolos os elementos mais nitrato de prata o símbolo da prata é a g de argento que é prata em latim NO3 formando CU NO3 só que depois a gente vai ver o porquê aqui ele vai gerar 2 mais prata não ignora esse número que eu estou colocando na frente eu não vou equilibrar a reação agora não peraí pra não confundir vocês ok então aqui eu tive uma reação onde o cobre sólido passou a ser agora cobre em solução e a prata passou a ser prata sólida isso explica o aumento do calibre do fio de cobre isso daqui é prata que está se depositando e a cor azul professor a cor azul é o cobre em solução o cobre em solução na verdade ele vai ficar na forma iônica de cobre 2 mais no futuro vocês vão entender porquê e ele vai ter essa coloração azulada bonita ele fica nessa cor quando ele fica em solução ok o nitrato ele não tem cor nenhuma o nitrato ele fica na forma dele assim iônica é incolor mas você vai perceber a reação coloração azul por causa do cobre que agora está em solução ou seja ele saiu do estado dele metálico e foi para a solução e a prata se depositou aqui na forma metálica muito bem quando falamos de reação química que nem no nosso exemplo temos cobre mais nitrato de prata gerando agora eu vou botar equilibrado bonitinho só para ficar legal aí na fita gerando o nitrato de cobre ficou ruim esse 3 aqui vamos melhorar isso aqui o nitrato de cobre eita ferro foi mas a prata depois aprenderemos no futuro a equilibrar as equações e entender porque que tem que equilibrar muito bem tudo aqui vou marcar de outra cor aqui tudo aqui que está desse lado aqui nós chamamos de reagente porque é o que vai reagir que é o estado que a gente chama de estado inicial estado inicial muito bem então se a gente pegar no gráfico aqui a gente vai ver que no início da reação aqui a gente tem o gráfico de tempo por massa desenvolvida na reação no início da reação temos 100% toda a massa de agente nenhuma massa de produto à medida que o tempo vai passando você vê que a massa dos produtos vai aumentando nesse sentido aqui e a massa dos reagentes vai diminuindo porque eles vão sendo consumidos vão se transformando para dessa forma se transformar em produtos até que chega um ponto que a quantidade deles fique igual significa que tudo que a gente tinha de reagente já se transformou em produto e a partir daqui não tem mais reação ah professor vou desenhar numa outra cor aqui que pode ser uma dúvida que vocês tem vou colocar aqui em verde não vermelho existe uma reação onde acontece isso a gente tem a massa e ela fica zero com o tempo e a gente tem o produto e a gente fica aqui ou seja a gente transformou toda a massa de reagente agora virou produto e aqui no caso os reagentes zeraram existe reação assim mas a gente vai ver que a grande maioria a gente não tem todo o consumo de reagente produto na verdade na verdade já adiantando para vocês o produto começa a reagir entre si e voltar a ser reagente mas isso é papo lá para química 2 por enquanto aqui nós não vamos trabalhar com essa hipótese vamos trabalhar com essa hipótese de reação acontecendo 100% ou seja no final da minha reação aqui tudo isso daqui vai acabar e vai gerar isso daqui vai acabar e vai gerar 100% disso daqui é assim que nós vamos assumir na nossa química 1 ok então voltando então aqui nós temos a parte dos reagentes que a gente sempre vai usar a letra r para denominar e o que estamos formando nós vamos chamar de produtos que é o estado final e usaremos a letra p para a gente poder representar bom então com o advento da química e do estudo da transformação das substâncias vários químicos importantes apareceram para contribuir com esse estudo como por exemplo o químico francês Antoine Laurent Lavoisier ok foi um químico francês que nasceu em 1743 e foi morto em 1794 ele foi morto durante o período da revolução francesa a revolução durante a revolução francesa pelas posições políticas e algumas atividades dele que tinham a ver com arrendamentos e tal e compras de ações de algumas empresas durante a época do terror jacobino ele foi executado junto com outros diversos personagens icônicos na guilhotina ele perdeu a cabeça literalmente inclusive um matemático francês famoso da época lamentou a execução dele dizendo que levaria um século para que a natureza criasse uma cabeça que caiu em apenas 2 a 3 segundos numa guilhotina ou seja levaria séculos para a natureza criar novamente um cérebro como esse que foi cortado fora em tão pouco tempo então o Lavoisier ele foi um químico muito importante na verdade ele é considerado inclusive meio que o pai da química moderna ele teve diversas contribuições mas uma das mais famosas é a tal da lei de Lavoisier e nós vamos chegar até ela mas antes vamos entender a construção do pensamento de Lavoisier bom e o início do pensamento dele se deu graças na época existia uma teoria chamada teoria do flogisto proposta por Stahl no século 17 em torno de 1650 aproximadamente o que que diria o que que dizia a teoria do flogisto dizia que as substâncias orgânicas elas eram compostas de matéria não só as orgânicas mas as substâncias principalmente inflamáveis né mas o flogisto o flogisto nada mais era do que uma coisa etérea né etérea vem de éter ou seja éter na alquimia era algo assim que era que não era matéria digamos assim que era algo que se perdia muito bem então qualquer substância que fosse incinerada era basicamente isso daqui você tinha uma substância por exemplo vou desenhar aqui mal e porcamente um tronco um pedaço de madeira né ele era queimado e sobrava a cinza tá e obviamente a gente vê que tem perda de matéria aqui a matéria se perde na verdade o que era perdido aqui era justamente o flogístico ou flogisto né ou seja o flogisto ele era como se fosse aquilo que fazia a matéria incinerar então obviamente se você tinha aqui um pedaço de madeira de um quilo ia dar sei lá 300 gramas de cinza vamos supor então ele perdeu 700 gramas né de flogisto dessa desse princípio que tinha dentro dele que não era considerado matéria só que Lavoisier não concordava com isso então alguns anos depois ele fez um experimento muito inusitado mas muito inteligente e que a gente pode reproduzir isso muito bem no laboratório se não fosse a questão da pandemia a gente estaria fazendo isso fácil numa aula prática que é o seguinte se você pega uma vela e acende ela a gente percebe que durante né um tempo x essa vela diminui de tamanho ora a vela ela é composta de parafina a parafina é um combustível então para Stahl a parafina era composta de hidrocarbonetos e flogístico ou seja esse flogisto era incinerado e perdido ali e Lavoisier ele mostrou que na verdade em nenhuma transformação química haveria perda de massa então o que acontece e ele ainda mostrou que na verdade o que faz a reação de combustão é o oxigênio olha que interessante se a gente fizesse esse experimento colocasse a vela acesa e acendesse ela em cima de uma balança aqui a gente está vendo um peso de 13 gramas a gente ia ver que com o tempo a medida que a parafina é sendo queimada porque existe uma reação química aqui a parafina ela vai reagir com oxigênio como a gente já viu e vai gerar CO2 e água ela é queimada completamente então a gente vai ver que isso vai se perdendo até zerar até que vai acabar aqui vai zerar a gente vai ter zero de peso né ainda vai sobrar um pouquinho de pavinho um pouquinho de vela mas olha que interessante se a gente tampar o sistema olha só a vela vai queimar durante algum tempo o tempo suficiente para acabar com o oxigênio que tem aqui dentro desse recipiente ok então a vela vai queimar enquanto tiver oxigênio aqui e quando acabar o oxigênio a vela vai apagar mas ela foi consumida se o flogístico fosse éter mesmo se ele existisse que nem o Stahl falou o éter se perde né o que eles chamavam de éter na alquimia se perde é uma coisa etérea então a gente veria a alteração da balança mas olha só se nós fizermos o experimento Lavoisier provou isso mostrando que não houve perda de massa apesar da vela ter diminuído de tamanho a massa continua aqui por quê? porque hoje em dia obviamente a gente já sabe que na verdade a matéria foi transformada a parafina que nós tínhamos no início ela vai virar gás carbônico e CO2 e com isso a gente não tem perda tá voltando aqui a parafina vai se transformar em CO2 vapor d'água vai consumir oxigênio na verdade a gente vai ter um rearranjo dessas substâncias e a massa continua a mesma com isso Lavoisier criou a lei de conservação da massa ou o que nós chamamos de lei de Lavoisier onde ele diz aquela frase famosa na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma impactante essa frase ou seja traduzindo em transformações químicas realizadas em sistemas fechados vejam bem a gente tinha um sistema fechador ele fechou o sistema sem troca obviamente se o sistema tivesse aberto o gás carbônico ia embora a gente ia ver alteração na massa porque ele é um gás mas em sistema fechado a massa total dos produtos é igual a soma das massas das substâncias reagentes ou seja massa dos reagentes no final no início é igual a massa dos produtos no final da reação então nesse exemplo aqui a gente tem a gente ele diz que na neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio ou seja uma reação ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio ainda não vamos trabalhar com os símbolos químicos só que não porque não interessa aqui no momento agora a gente vai trabalhar só com a questão de massa ele está dizendo que 73 gramas reagiram com 58 gramas completamente e gerou 36 gramas de água quanto gerou de clorídrico de magnésio ora se nós sabemos que a massa dos reagentes é igual a massa dos produtos não pode haver alteração a gente não vai perder matéria na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma 73 mais 58 temos aqui um total de 131 gramas de matéria então aqui também vai ter que ter os mesmos 131 gramas no final óbvio que isso daqui gera uma conta matemática simples 73 mais 58 é igual a x mais 36 basta botar o x da incógnita onde você quer descobrir você já entendeu isso é uma aplicação de princípio uma aplicação de princípio que você sabe que a massa não pode alterar pronto x é igual a 95 porque 95 mais 36 dá 131 logo a gente pode deduzir a gente pode já descobrir que a massa do magnésio vai ser de 95 gramas um outro químico né esse foi mais esperto durante a revolução francesa como muitos cientistas estavam sendo perseguidos ele picou a mula e foi para a Espanha então conseguiu viver bem mais que o Lavoisier o Proust só foi falecer em 1826 então contribuiu muito para o nosso estudo o meio das massas ele fez uma outra correlação interessantíssima acompanhem comigo 10 gramas de cobre reagem completamente com 5,06 gramas de enxofre olha a transformação química cobre mais enxofre metálico dá sulfeto cúprico olha a cor como é diferente exatamente 15,06 gramas né exatamente a gente não tem perda de massa 10 mais 5,06 dá 15,06 agora vejam bem se eu pego esses mesmos 10 gramas de cobre repetir e agora eu boto 7,06 gramas de enxofre ou seja eu botei um excesso aqui de 2 gramas de enxofre olha que interessante eu gero os mesmos 15,06 gramas de sulfeto olha que legal os 10 botei 2 gramas de enxofre gerei os mesmos 15,06 e os 2 gramas de enxofre professor não reagem então quer dizer que eu só posso reagir 10 gramas com 5,06 qualquer coisa que eu colocar aqui nós dizemos que isso daqui é um excesso ou seja não está dando para reagir faltou cobre para reagir agora se eu pego 20 gramas de cobre eu dobrei a quantidade de cobre mas usei as mesmas 5,06 gramas de enxofre obviamente que agora vai sobrar cobre não vai sobrar enxofre porque eu dobrei a quantidade de cobre eu só preciso de uma molinha dessa para reagir a outra ó excesso sobrou eu formei os mesmos 15,06 gramas de sulfeto cúbrico então sabemos que a relação aqui é 10 gramas e 5,06 gramas ora então se eu multiplicar por 2 aqui se eu botar 20 gramas e 10,12 gramas será que aqui eu vou gerar o mesmo dobro de sulfeto cúbrico? essa foi a pergunta dele e sim olha só que interessante se ele reagir 20 gramas de cobre mais 10,12 gramas de rolo multiplicou por 2 aqui analogamente vamos gerar o dobro de sulfeto cúbrico ou seja numa reação x de a mais y de b sendo x um número né os números que eles reagem entre si as proporções dando z de c é tudo proporcional se eu multiplicar por 2 se eu botar 2x de a mais 2y de b consequentemente vou formar 2z de c se eu botar se eu botar 4x de a mas não mudar botar 2y de b ora eu sei que 2 vai reagir com 2 porque a reação dele é de 1 né x e y então eu vou gerar os mesmos 2 de z porque o meu limitante está sendo esses 2y e obviamente vou ter 2x de a de excesso de sobra tá isso é a lei das proporções constantes ou seja em reações químicas nós temos proporções constantes na reação por exemplo sabe-se que 10 gramas de cobre combina com 5,06 gramas de enxofre formando 15,06 gramas de sulfeto cúbrico como nós sabemos para chegar as porcentagens de cobre de enxofre do sulfeto cúbrico admite-se genericamente M1 de cobre combina-se com M2 de enxofre para formar 100 gramas de sulfeto cúbrico por que 100 gramas aqui? para a gente começar a trabalhar com porcentagens vocês vão entender o porquê ou seja 10 gramas de cobre estão presentes em 15,06 gramas de sulfeto cúbrico porque isso a gente já determinou nessa reação matriz aqui porque a gente sabe que eles reagem completamente no final da reação não sobra nada disso nada disso vai sobrar só isso ok? então olha que relação interessante o Proust fez então isso daqui sim vai virar uma regra de 3 se eu tenho 10 gramas de cobre presentes 15,06 gramas de sulfeto cúbrico e se esses 15,06 fossem 100 gramas? aí eu boto uma interrogação aqui quanto teria de cobre? como vocês estão estudando regra de 3 na matemática sabemos que a gente multiplica cruzado ou seja M1 de cobre vezes 15,06 multipliquei essa primeira coluna igual a multiplicação da segunda 10 vezes 100 logo M1 é igual fazendo a conta direto 10 vezes 100 dividido por 15,06 logo a porcentagem de cobre ali é 66,40 gramas ou seja em 100 gramas eu teria 66,40 gramas de cobre no sulfeto cúbrico lembrando que a reação é simplesmente cobre mais enxofre dando sulfeto cúbrico eles apenas se unem em forma substância nova ou seja se a gente fizer o mesmo para o enxofre se a gente fizer a conta bonitinho para o enxofre a gente vai ver se fizer regras de 3 é o mesmo raciocínio não vou repetir aqui para não me alongar muito vocês vão achar 33,60 gramas que é exatamente o que faltava para completar os 100 gramas de cobre mas por que a gente bota para 100 gramas porque se a gente colocar para 100 gramas se isso daqui está contido em 100 então vira porcentagem sempre que vocês quiserem transformar algo em porcentagem basta ver quanto tem em 100 gramas a correlação é sempre 100 gramas então temos 66,4% de cobre aqui no sulfito cúbrico e 33,6% de enxofre ok se a gente analisar as massas disso daqui a gente vai ver que o cobre ele realmente é mais pesado que o enxofre por isso ele em termos de massa vai ocupar mais massa por uma questão mesmo de quantidade de matéria ok e obviamente a gente pode fazer algumas relações para descobrir quanto a gente precisa para uma reação por exemplo sabe-se que 56 gramas de óxido de cálcio neutralizam 98 gramas de ácido sulfúrico então na reação eu sei o enunciado sempre vai me dizer a relação primordial que é 56 gramas de óxido de cálcio reagindo com 98 gramas de ácido sulfúrico o termo neutralizar é uma coisa utilizada muito em reação ácido base mas se neutraliza quer dizer que reage por completo então não se assustem com isso daqui é uma reação completa como eu falei para vocês a princípio a gente vai trabalhar sempre com a hipótese de reação completa o máximo que a gente vai ver é excesso às vezes bota reagente de mais de um caso e a gente vai saber que tem um excesso então a pergunta que ele faz é qual a massa de óxido de cálcio necessária para neutralizar 196 gramas de ácido sulfúrico ora a gente já viu que a relação vai ser 56 reagindo com 98 o resto é regra de 3 então 56 reage com 98 logo o que ele está querendo saber ele tem agora 196 gramas de ácido sulfúrico então eu coloco 196 aqui na coluna do ácido sulfúrico e aqui vai ser o meu x porque ele quer saber a pergunta é qual a massa de óxido de cálcio necessária para neutralizar essa quantidade fazemos a regra de 3 como a gente fez no exercício anterior vocês podem dar pausa e fazer se vocês quiserem para praticar vocês vão achar que o resultado é 112 gramas e a proporção vai estar se mantendo 56 para 98 é proporcional 112 para 196 aí o produto formado é ó agora vamos aos produtos ele forma 136 gramas de sulfato de cálcio e 18 gramas de água se você somar 56 com 98 você vai ver que vai dar igual a soma de 136 por 18 que é a lei de Lavoisier sendo respeitada então agora é o seguinte basta né ou seja vou até refazer essa proporção aqui para ficar mais tá então vou colocar aqui óxido de cálcio vou chamar de OC ácido sulfúrico de AS sulfato de cálcio de SC tá vou chamar assim só para facilitar aqui mas a água eu vou botar H2O mesmo a proporção é a seguinte tá vou botar em outra cor aqui a proporção vai ser óxido de cálcio 56 ácido sulfúrico 98 forma quanto de sulfato de cálcio 136 e 18 de água pronto a proporção vai ser sempre essa o resto né é só eu ir trocando as variáveis aqui no primeiro ele estava trabalhando com óxido de cálcio e ácido sulfúrico tá ou seja ele queria saber que X sendo que eu estava agora com 196 gramas isso no A na letra B ele já vai trabalhar com ácido sulfúrico tá ele quer saber qual a massa de sulfato de cálcio agora o X vai estar aqui que vai ser formado ao reagir 98 gramas de ácido sulfúrico ora agora eu vou trabalhar aqui se 98 gramas de ácido sulfúrico produzem 133 36 gramas de sulfato de cálcio agora o X vai estar aqui e eu vou achar muito simples fez a regra de 3 vocês vão ver que vai dar 272 agora qual a massa de água formada quando 196 gramas de ácido sulfúrico reage aqui eu coloquei de novo o ácido sulfúrico como meu informador e sei que a água forma 18 gramas só que agora a água vai ser o X porque eu sei que 98 forma 18 agora 196 vai formar X 98 gramas de ácido sulfúrico produzem 18 gramas de água 196 gramas de ácido sulfúrico vão formar quanto de água faço a regra de 3 e vejo que vai dar 36 gramas e olha que interessante 196 é 2 vezes 98 de 36 que a resposta vai ser 2 vezes 18 ou seja dobrou a quantidade de ácido sulfúrico dobrou a quantidade de água da mesma forma aqui que eu dobrei a quantidade de ácido sulfúrico no primeiro exemplo e 56 vezes 2 dobrado dá 112 para finalizar as substâncias podem se decompor em duas ou mais substâncias diferentes quando elas recebem energia elas são chamadas de substâncias compostas ou simplesmente compostos são os que nós chamamos de compostos químicos o nome composto significa que ele tem mais de um átomo na sua composição mais de um elemento ok já as substâncias simples elas não podem ser decompostas elas estão na sua forma natural e atômica depois a gente vai falar mais sobre isso por exemplo aqui nas estalagmites isso daqui é carbonato de cálcio Ca CO3 se nós aquecermos ele o símbolo de aquecimento é um triângulo eu vou gerar óxido de cálcio mais CO2 então ele pode ser decomposto isso é um composto químico é uma substância composta aqui nós temos iodo sólido e dois o iodo sólido aqui ele está sofrendo um processo de sublimação e virando iodo gasoso mas vejam não há decomposição isso daqui tem apenas iodo é um iodo ligado a outro ele não pode ser decomposto então isso a gente chama de substância simples os gases normalmente são simples oxigênio nitrogênio ok o gás iodo por aí vai os gases nobres hélio neônio são substâncias simples compostos de um único tipo de átomo agora a água aqui também os compostos metálicos da ferro o cobre por aí vai vocês veem que eles tem só um átomo agora a água hidróxido de sódio por aí vai o óxido de ferro são substâncias que nós chamamos de substâncias compostas essa é a diferença entre substâncias simples e compostas para as atividades de hoje são atividades bem simples só de fixação de conteúdo então lá na página 62 que a gente tem essa atividade vou marcar aqui dois frascos A e B contendo diferentes reagentes estão hermeticamente fechados ou seja temos um sistema fechado aqui e aqui tiver a rolha tampando o sistema são colocados nos pratos uma balança e estão equilibrados porque eles tem o mesmo peso a gente tem nitrato de bário reagindo com sulfato e sulfato de sódio ácido sulfúrico reagindo com zinco os frascos são agitados na verdade a gente está vendo que o tubo está aqui dentro mas ainda não está em contato ele tem a substância líquida mas não está em contato ainda com o sódio os frascos são agitados e os reagentes entram em contato um com o outro no frasco A ocorre formação de precipitado branco que é o sólido solúvel de sulfato de bário vindo a reação e o frasco B a corrosão do metal e formação de gás hidrogênio prestem atenção aqui vai ter formação de um gás hidrogênio que tecnicamente sairia para as pessoas antigamente achavam que o gás não era massa então perdeu gás perdeu massa obviamente que em um sistema aberto a gente ia ver eles estão equilibrados significa que a massa aqui está igual a massa daqui se esse sistema estivesse aberto vindo que ele forma um gás hidrogênio e nesse daqui ele forma um sólido que ele vê um precipitado branco é um sólido insolúvel não tem perda de gás aqui sem essa rolha a gente veria essa balança caindo para cá porque ia ficar mais pesado esse lado daqui visto que aqui haveria perda de massa mas na letra A como os frascos ainda estão eles estão fechados a gente não vai ver alteração não tem alteração porque a massa não se perde pelo princípio de Lavoisier a mesmo gás formado aqui ele vai ficar preso agora se abrirmos os dois frascos o que deve ocorrer com a balança vai pender para a esquerda para o lado esquerdo porque vai ficar mais pesado a balança vai fazer assim porque aqui a gente vai ter perda de hidrogênio para o ambiente ou seja perda de massa no próximo exemplo aqui que é um exemplo já trabalhando o conceito aqui da conservação de massa nós temos aqui uma alternativa para diminuir a quantidade de óxido de carbono que é o CO2 na atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de sódio ou seja quando borbulhamos CO2 em uma solução de hidróxido de sódio cujo a representação química é NaOH a gente vai gerar o carbonato de de perdão carbonato de sódio perdão agora sim carbonato de sódio mais água ou seja nós estamos aprisionando o gás carbônico na forma de carbonato então ele não vai para a atmosfera e a gente sabe que 44 gramas de dióxido de carbono reagem com uma quantidade de hidróxido de sódio forma 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água muito bem então ele pergunta em A qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para o consumo total do gás carbônico aqui é uma simples aplicação de Lavoisier vou chamar isso daqui de X porque na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma então 44 mais esse X que eu não sei o que é vai ter que ser exatamente igual 106 mais 18 gramas pronto então X vai ser igual vou fazer aqui rapidinho para a gente saber vai ser igual a 106 mais 18 que dá 124 menos 44 ou seja precisamos de exatos 80 gramas de hidróxido de sódio aqui 80 gramas 44 mais 80 dá os mesmos 124 aqui porque na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma em B qual a massa de hidróxido de sódio necessária para absorver 2200 gramas ou 2,2 quilos de dióxido de carbono ora se agora nós sabemos agora é lei de Proust se nós sabemos que 44 gramas de CO2 são necessários para reagir com 80 gramas de NaOH agora ele está me dando 2200 gramas de CO2 é bastante CO2 agora quanto eu vou gastar de NaOH aqui vai ser o X agora é por regrinha de 3 vai ser igual a 2200 vezes 80 dividido por 44 logo esse valor aqui vamos fazer rapidinho aqui na minha super calculadora do celular mesmo 2200 vezes 80 é igual 176 mil dividido por 44 X é igual a 4000 gramas ou seja 4 quilos de NaOH para fazer essa reação então são exercícios muito tranquilos de fazer se você entendeu como funciona a aplicabilidade da lei de Lavoisier e a lei de Proust se você entender o fundamento dele você vai fazer esse exercício muito bem e façam agora os restantes dos exercícios do livro para praticar sempre bom deixar mais uma atividadezinha divertida para vocês essa vai valer dois pontos já temos um total de sete pontos essa vai ser a última atividade que eu vou passar depois vou deixar um trabalhinho para vocês fazerem para completar os dez pontos desse primeiro bimestre que agora mesmo esquema de gravar ou fotografar tanto faz em sua casa agora um exemplo de um fenômeno físico e um fenômeno químico olha no seu dia a dia pensa bem tira a foto ou grava se for gravar explica o que você está gravando fala isso daqui eu estou gravando isso é um fenômeno físico por causa disso é um fenômeno químico por causa disso se for fotografar faça um documento anexe a foto escreva sua explicação não é para inventar coisa mirabolante é para ver exemplos do seu dia a dia minha mãe fazendo comida meu pai de repente seu pai mexe com teste de alguma coisa com revelação de foto enfim exemplos do dia a dia para vocês tentarem reconhecer que é um fenômeno físico e um fenômeno químico então pessoal foi muito bom estar com vocês mais uma vez a aula hoje foi um pouquinho longa mas era importante fazer com muita calma para vocês absorverem esse conteúdo muito bem muito obrigado pela atenção de vocês espero que tenha sido proveitoso e nos vemos na próxima aula que vai ser uma aula de resolução de exercícios a nossa matéria do primeiro bimestre acabou agora está nessa aula 5 como eu disse para vocês são 10 aulas 5 no primeiro bimestre e 5 no segundo e agora eu vou fazer uma aula de exemplos de resolução de exercícios do livro e numa aula sincrona vamos né eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês fazerem praticando em uma aula sincrona a gente tira dúvidas disso até a próxima muito obrigado até mais tchau